Essa foto aqui é a foto mais emblemática da família, né? Porque ela foi tirada, a gente acredita que tenha sido uns quatro anos depois deles chegarem no Brasil. Então eles vieram em 1882, chegaram aqui, se instalaram e aí essa foto foi tirada para mandar para os familiares que ficaram na Itália, né? Para mostrar, ó, a gente chegou bem, está tudo certo, pois os familiares que ficaram na Itália, eles não riam mais se vê nessa vida, eles falam, né? Tchau, se vederemos nele paradiso, porque era uma viagem só de ida, né? Aqui para o Brasil. Então essa foto é muito legal porque eles tiraram para mandar para quem ficou lá e o interessante é tu perceber que o Giuseppe, o meu tataravô, ele está segurando uma melancia na foto. E a gente foi estudar o porquê disso, né? Por que, pô, uma melancia? O que significava isso, né? Então, na verdade, os propagandistas brasileiros, né? Quem ia para a Itália dizia, venham para o Brasil, lá vocês vão ter a própria terra de vocês, lá vocês vão poder construir a vida de vocês. E lá existem frutas gigantes, coisas que vocês nunca viram. E realmente na Itália não existia melancia. Melancia era uma fruta importada, onde o pessoal só extremamente rico conhecia melancia lá, né? Então, os Tasca eram muito pobres, todos os imigrantes que vieram para cá eram muito pobres, não faziam ideia do que que era. E então eles chegaram aqui, bateram uma foto com a tal da melancia para mostrar para quem ficou lá, dizendo, ó, a gente chegou aqui e já está comendo melancia, já fome a gente não vai passar, que era o principal motivo deles irem para cá é fugir da fome, né? Então, por isso que é tão legal essa foto, né? E aqui a gente vai andando, mostrando as árvores genealógicas de como foi passando de geração em geração, né? Então a gente tem o meu bisavô Giuseppe, veio com os quatro filhos. Aí tem o Dirolamo, é o meu bisavô, ele teve duas esposas, ele teve a Lúcia, com que ele teve oito filhos e depois ele casou com a Ângela, com que ele teve mais doze. Então por isso que eu digo que ele que ajudou a espalhar os tasca aí pela região, né? E o Domingos é o meu avô, filho do segundo casamento, ele ficou cuidando da casa, né? Casou com a vó Irma, minha avó, teve a diva, a idealizadora do museu, o Décio, meu pai, que reestruturou a casa, voltou a fazer o vinho, voltou o suco. E a tia Gianni, que é a nossa nutricionista, que cuida do nosso suco, né? E aqui a gente vai seguindo essa parte da árvore já. A tia Gianni, minha tia, teve dois filhos, a tia Diva teve dois filhos, todos moravam distante. Quem ficou aqui foi o Décio, meu pai, a Mari Inês, minha mãe e eu sou o Marco Antônio. Então tem aqui o galhinho perdido, né? A vó Tite aqui é a vó Ângela. A vó Ângela, a gente tem esse quadro pra homenagear ela porque ela foi uma grande mulher pra família. Além dela ser a minha bisavó, ela que cuidou dos vinte filhos, né? Ela teve doze e cuidou dos oito do casamento anterior. Então ela cuidou de vinte filhos, ela terminou a construção da casa, porque o bisavô faleceu antes da casa ficar pronta, então ela que terminou com a ajuda dos filhos. Ela que registrou o primeiro vinho da família, aqui a gente tem o documento, né? E aí a gente pode ver que o documento nem existia formulário pra mulher na época. A mulher não tinha direito a voto ainda, era bem diferente a coisa. Então aqui a gente consegue ver que tá escrito O Senhor, Viúva Ângela Tasca. Ela tinha que assinar como viúva pra assinatura dela valer, né? E mesmo assim ela conseguiu registrar o primeiro vinho da família, fazer a casa, cuidar de todo mundo. Ela fazia o suco pros filhos, né? Começou a produção de suco de uva ela mesma fazendo pros filhos. Então essa é a nossa homenagem pra vó Ângela. E tem o brasão da família. Tasca. Tasca em italiano significa bolso, né? Então o nosso brasão, o que representa os Tasca, é aqueles bolsinhos de couro que se fazia antigamente, na época medieval, pra guardar as moedinhas. Era por aí que veio o nosso sobrenome, né? Então aqui a gente consegue ver as bolsinhas de couro com o brasão todo, né? Tudo tem um porquê. Aqui a gente tem a também homenagem à minha tia Diva, ela que foi a idealizadora do museu, né? Ela que conseguiu pegar tudo, montar de um jeito que a gente pudesse mostrar pra vocês. Aproveitando as coisas que estavam na casa, as coisas que eles trouxeram da Itália pro Brasil. Então fica a nossa homenagem pra ela também. O que eles se alimentavam, como eu falei, era polenta quase todo dia, né? Era uma coisa que enchia a barriga e era barata. Então aqui a gente tem a panela de polenta deles. Pros 20 filhos tinha que ser uma panela bem grande, né? Pra alimentar todo mundo. Então aqui a gente tem o fogão à lenha. Não é tão antigo assim ainda. Alguns avós aqui da região, quando faz frio, ainda acendem o fogão à lenha, né? Tudo guardado. E aqui a gente tem a pia. A pia deles, tu vê que ela é de madeira, era no cantinho da casa. E ela já era um pouquinho inclinada, né? Porque a avó ia lá, pegava água no poço artesiano, muitas vezes muito longe, né? Então trazia no baú, no balde. Aqui tu derrubava, limpava o que tinha que fazer. E a água já ia escorrendo pra outro lugar, pra ser reutilizada, né? Como era uma coisa difícil de ter, então tu reutilizava tudo. E aqui era como eles faziam a massa. Então a massa era só pra ocasiões especiais, né? Não se comia massa todo dia, que nem hoje, né? A massa então tu fazia assim, ó. Aqui tu podia escolher o formato, a espessura da massa que tu queria fazer, mais grossa. Isso, isso aí, exatamente, mais fininho. Aí tu botava aqui, aí a avó pegava a massa, ovo, farinha e ia botando aqui dentro. E aí o vô, meu pai disse que era o único lugar que o vô ajudava na cozinha era aqui. Aí o vô vinha e ia apertando e aí ia saindo a massinha pronta, né? Aqui embaixo já. Isso era, quando tinha massa era porque tinha festa. Então, é isso aí, polenta todo dia. E aí hoje em dia a gente vê, né? Normalmente a gente vai comer polenta, turista vem aqui e vai pro restaurante comer polenta, né? E massa tu acaba comendo em casa, normal, meio que virou o costume, né? Aqui a gente tem a árvore de Natal. Então essa é uma tradição bem antiga, que me foi contada. Então a árvore, ela era assim, ela era feita assim, ou um pinheirinho. E os enfeites dela eram esses santinhos que tu ganhava na missa. Então tu ia pra missa e tu ganhava os santinhos, um diferente do outro, pra poder enfeitar a tua árvore de Natal. Aí tu tinha o presépio, né? Que era pra demonstrar o nascimento do menino Jesus, comemorar o nascimento do menino Jesus. Tu tinha o lugar onde tu fazia os pedidos de presente, de Natal. E aqui tu tinha que deixar um pratinho com farinha de milho. Por quê? Porque no dia 25, quem vinha te trazer o presente era o menino Jesus no burrinho. E aí o burrinho vinha, parava pra comer a farinha e o menino Jesus te deixava o presente de Natal. Então era isso que eles acreditavam, né? Era bem genuíno, bem mais verdadeiro, né? E aí meu pai conta que o primeiro presente de Natal dele foi essa bicicletinha. Isso aqui, imagina, pra ele que morou na colônia, o início não tinha brinquedo, era só os carretéis. Brincava com carretel e coisa. E essa bicicletinha foi quando meu avô virou caminhoneiro e foi viajar pra São Paulo. E aí tu imagina, ia viajar pra São Paulo é que nem uma viagem pro futuro, né? São Paulo era uma cidade já grande, e aqui ele morou a vida inteira na colônia. Então toda vez que ele ia pra São Paulo ele trazia um presente. Então ele trouxe essa bicicletinha pro meu pai que ele cuida melhor do que o carro dele. Então tá sempre pintada, sempre bem cuidada, né? E o primeiro gasto. Gasto, imagina. E aí tem a plaquinha, ó, 1958, que foi. Acho que é o ano dela, né? Essa aqui também foi trazida de São Paulo, ó, tu vê coisa meio de Hollywood, assim, né? Nossa, é, as globais usavam. Isso, isso aí. Cada ida pra São Paulo do voo ele trazia um brinquedo aí pros filhos, né? Eram três filhos, então... É um cenário típico de inverno, né? E esse local, então? Ele foi construído pra receber visitantes em que anos? Foi. O porão ainda é o original da década de 30, né?